Se inscreva no canal, deixa muito like, antes de tudo, então rapaziada, esse reflexo aqui é da ring light, esse reflexo aqui, meu colega me desafiou né rapaziada, aí eu vou botar a língua em fundo de panela, e como eu sou hardcore, vambora né, vou ligar aqui o fogão rapaziada, tá vendo, não tem nada aqui ó, não tem nada aqui, nossa, tô até com medo já, não tem nada rapaziada, nada, e eu vou botar a língua aqui ó, deixa eu ver se dá pra pegar a fumaça, tá saindo fumaça, vambora né, nossa senhora, se inscreve no canal rapaziada, não repara essa vazida, deixa muito like, porque eu mereço né, compartilha esse vídeo pra geral, e vambora né, já tá quente pra caralho, tô até com medo aqui já, ó, estou vendo ó, ó o barulho, ó, vambora né, ó, chegou até queimou, vambora né, rapaziada, ó, vambora né, rapaziada, ó, vambora né, rapaziada, ó, amelinho, mereci seu like né, nossa, isso aqui queima muito, Não, vou pegar um gelo aqui Vou botar Descreve no canal aí, rapaziada Deixa muito like, tamo junto Minha boca tá ardida